Pois é, Léo, e foi durante um patrulhamento de rotina que a CPE prendeu na tarde dessa segunda-feira Antônio da Silva Linder. Ele tem 25 anos e ele foi preso pelo crime de tráfico de drogas. Para falar a respeito dessa ocorrência está ao meu lado o Sargento Iris do Nascimento. Sargento, foi durante o patrulhamento que vocês perceberam a atitude suspeita desse Antônio? Sim, nós estávamos patrulhando ali no setor, no Portal do Sol, quando deparamos com este veículo. O condutor do veículo se demonstrou bastante nervoso quando avistou a viatura. Foi quando a gente fez a abordagem e durante a busca veicular foi localizado embaixo do tapete, do lado do motorista, essas porções de entorpecente. Indagado ao mesmo pela droga localizada ali, ele relatou que havia adquirido pela uma quantia de R$ 70,00 e que estava revendendo esse entorpecente. Então ele assumiu que ele fazia venda de droga, foi conduzido à delegacia e autuado pelo crime de tráfico. Você chegou a comentar se essa é a primeira vez que ele estava fazendo essa revenda ou já fazia essa prática há muito tempo? Não, ele não respondeu essa pergunta, mas segundo ele já está desempregado há alguns meses. Estivemos conversando com a mãe, com a mãe dele, com os irmãos dele. Segundo ele, ele está há bastante tempo realmente sem trabalhar e que estava vendo de bico. Perguntamos que tipo de serviço que ele prestava, também não soube dizer. Fato é que ele assumiu a traficância e está sendo autuado pelo crime. E, Antônio, ele já possui antecedentes criminais, já é conhecido no meio policial? Não, não, ele não foi constatado nenhuma passagem dele, mas pelas conversas, as ligações que recebeu durante o flagrante no celular dele, demonstra que ele está realmente envolvido no meio criminoso. Que tipo de entorpecente foi apreendido com Antônio? Foi apreendido três porções de pedra de craque. Foi encaminhado então para o presídio agora? Sim, e responderá pelo crime de tráfico.